Música Todo dia ele me transmutear E soparou a Deus Deus Tu disse que na minha vida irá cumprir Que eu não consigo dele levantar A minha vida ao meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado ele irá cantar A sua salvação eu não consigo dele Vem me movimentar E soparou a Deus Eu estou abandonado Eu estou desesperado Vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Puxando e me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Sozinho Vem me morrer Vem me socorrer Mas hoje eu vim aqui Pra dizer o que estou desesperado A minha vida ao meu Senhor Pedrinho Meu coração está batido Estenda a tua mão E quando eu te venho em adoração Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado Estava desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado Estava desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração Estava desesperado E quando eu te venho em adoração A fé governador Pobreura eu não cumpri Tente me adorar ouvir Em vez de reclamar Fiquei adorar ouvir Em vez de murmurar Fiquei adorar ouvir A minha mão Se for reclamar Tudo tem que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na cordalha eu te dou Ok Foi para te reclamar Não adianta se experimentar Isso comigo não vai funcionar O mundo não girei Qual faz é que Tudo tem que respeitar Foi eu que te tirei Nada cruz ao mar Mas as feridas eu tirei Eu vou te dar vida Ainda tudo o mundo fica A tua cura de reclamar O canal não deve aceitar Ensinar Mas se puder até cama Essa prova não pode tirar Só vai ficar roubando No deserto No deserto Rezumando Mas se tu te expuser Em qualquer momento Tu me adorar Tu busca de olho Esse vento vai laçar Tu me adora e eu me sinta Tua casa Tu me adora e eu me sinta Tua família Tu me adora e eu me sinta Não quinta Aleluia Nada Ainda Aleluia Aleluia Sabe a minha adoração Euro A tua oração ery E esta dor Eu me adoro Juman Não cesta O meu amor a ele Não se resta com a tua ação, é aí Porque eu não faço nada que eu tenho a tua vida Aleluia Tu me adorou e ninguém mais te humilha Tu me adorou e eu te faço quando eu nasço Tu me adorou e eu te humilhava no carro Que morreu e soltou no céu Só tem que me adorar para me reclamar Só me agradecer, a vitória vai descer Mas se tu se puder, em qualquer momento tu me adorar No piscar de olho, esse vento vai te passar Aleluia Aleluia O grande Papa Galilei é ele que é a sua glória Ele quer novo nesta noite Ele quer tudo aquilo que ele fez e eu nem encontro Glória a Deus Então não cessa com a adoração a ele De lutar porque ele quer te usar na terra Aleluia Eu quero agradecer a minha vida oportunidade Aleluia Eu quero agradecer a minha vida